Boa tarde, senhores diretores, senhor secretário-geral, senhor procurador-geral, todos que nos acompanham aqui no plenário da continuação da oitava reunião pública ordinária da diretoria da ANEL. Solicito ao secretário que, por favor, apregoe o primeiro processo da pauta. Para esse período vespertino, o item 1, processo 48.500.003571-2021-24 e 48.500.004727-2021-94. Assunto, resultado da revisão tarifária periódica de 2022 da Light Serviços de Eletricidade SA a vigorar a partir de 15 de março de 2022 e definição dos correspondentes limites para os indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora DEC e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora FEC para os anos de 2023 a 2027 consolidados após a avaliação das contribuições trazidas na consulta pública nº 77, barra 2021. Diretor, relator, Efraim Pereira da Cruz, informo que há pedido de sustentação oral para este item. Senhores diretores, o contrato de concessão de distribuição nº 1, de 96, que regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão da Light Serviços de Eletricidade SA estabelece a data de 15 de março de 2022 para a realização da revisão tarifária periódica da concessionária. As metodologias e procedimentos aplicáveis às revisões tarifárias periódicas dos concessionários de distribuição de energia elétrica estão dispostas no módulo 2 e 7 do PRORET, que tratam respectivamente do cálculo da revisão tarifária e da estrutura tarifária. Em 13 de dezembro de 2021, a medida provisória 1078, depois sobre as medidas destinadas ao enfrentamento dos impactos financeiros no setor elétrico decorrente à situação de escassez hídrica, autorizando-se contratação de operação financeira para fazer face aos impactos financeiros decorrente da implementação de medidas de enfrentamento da crise hidroenergética e dos diferimentos aplicados nos processos tarifários anteriores à liberação dos recursos da operação financeira em questão. Nessa mesma data, o Decreto 10.939 regulamentou a 1078 sobre medidas destinadas ao enfrentamento. Já em 14 de dezembro de 2021, a diretoria da ANEL decidiu por instaurar a CP77 com o objetivo de discutir com a sociedade a proposta de revisão tarifária da distribuidora. O período de contribuição ocorreu entre 15 de dezembro de 2021 e 28 de dezembro de 2022, com audiência pública por videoconferência realizada em 19 de dezembro de 2021. Em 21 de fevereiro de 2022, as informações concernentes à validação dos pagamentos da parcela E, garantias financeiras, outras receitas, ultrapassagem de demanda e excedente de reativa da distribuidora foram prestadas por meio do memorando 41 de 2022 da SFF da ANEL. Em 23 de fevereiro de 2022, a Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição enviou a nota técnica nº 4 a respeito da apuração das perdas na distribuição da concessionária. Em 25 de fevereiro e 3 de março de 2022, a SGT se reuniu com os representantes da distribuidora e do Conselho de Consumidores, respectivamente, para tratar do cálculo da revisão tarifária da distribuidora. Pela nota técnica nº 5 de 2022, a SRD apresentou os procedimentos e metodologia utilizada para o estabelecimento dos limites de indicadores de DEC e FEC dos conjuntos de unidades consumidoras da Leite para os anos 23 e 27. A Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, por intermédio do memorando 53 de 9 de março de 2022, informou a validação dos dados para a composição da base de remuneração distribuidora, incluindo os ativos provenientes da transferência das DITs de FUNA. As contribuições à consulta pública 77 foram analisadas e respondidas pela nota técnica 23. Em 10 de março de 2022, foi emitida a nota técnica nº 22, a CGT, a SRGS, a RDS, a FF da ANEL, que vessa sobre as medidas destinadas ao enfrentamento dos impactos financeiros no setor elétrico, decorrente das situações de escassez hídricas e que regulamenta a medida provisória 10.78, de dezembro de 2021, após análise das contribuições recebidas na CP02 de 2022. Em 11 de março, uma proposta provisória de cálculo da revisão tarifária foi encaminhada via e-mail à Leite e ao Conselho de Consumidores. Por fim, a SGT, por meio da nota técnica 27, de março de 2022, consolidou o resultado da revisão tarifária da Leite. É o relatório, senhores diretores. Primeira sustentação oral pelo senhor Emerson Caçador Rubim, representante da Leite Serviços de Eletricidade SA. Muito boa tarde. Gostaria de cumprimentar o diretor, relator doutor Efraim, doutor Sandoval, doutor Elvio, procurador Luiz Eduardo e também aqui superintendente da ANEL, técnicos desse processo. Como sempre, um processo de revisão tarifária é um processo que envolve não só do lado da agência, muitas áreas, muito esforço e muito trabalho, mas também do lado da concessionária. É uma construção de um processo de cinco anos. Então, também aqui represento os meus milhares de colegas, colaboradores da Leite, que ao longo desse período, enfrentando as adversidades que todos bem conhecem, conseguindo entregar aí uma concessão que, no último ano, já apresenta índices de qualidade em termos absolutos entre as três melhores distribuidoras do país. Conseguimos resolver uma série de questões associadas ao atendimento, que também nos fez tirar a Leite do plano de resultados. Ainda temos muito a avançar e podem ter a certeza de que a conjunção de competência aliada à governança nessa empresa vai nos levar a uma situação que nos torne, de fato, uma concessão sustentável em todas as direções. Então, isso é algo que, para a gente, é motivo de orgulho. Estamos fazendo um processo complexo. Então, vai o nosso agradecimento também em função da imensidão de investimentos que a gente fez. Estamos entregando, provavelmente, aqui o maior volume de investimentos que a Leite fez nesse período. Então, agradecimento às discussões, algumas vezes divergindo, outras vezes convergindo, mas sempre pautadas pela segurança, pelo embasamento, pela racionalidade, pela transparência e pela procura do melhor resultado. Então, da nossa parte, a gente entende que, apesar de vários pontos a gente ter trazido e ainda vermos avanços positivos da agência, se isso é fato, alguns ainda merecem algumas considerações adicionais. Então, é por isso também que aproveitamos essa oportunidade de apresentação desses pontos, para que a gente possa subsidiar a diretoria em mais essas avaliações. Então, rapidamente, passando aqui, não poderia deixar de ser comentado o ponto relacionado à definição das perdas não técnicas regulatórias. Como já dito, a metodologia avançou bastante em entender que há um fenômeno, há um problema associado à restrição de acesso operacional no Rio de Janeiro e que isso tem, pela sua complexidade, pela sua singularidade, a dificuldade de definição metodológica. Então, a ANEL conseguiu avançar através de identificação de próxis da questão associada aos CEPs, mostrando que, de fato, há esse fenômeno e esse fenômeno pode e deve ser tratado, entendendo essa parcuticularidade. Aqui, uma atualização em relação ao que saiu da CP29. Nós estamos vendo, na Light, uma simulação de 2020 e 2021, feita pela SRM. O agravamento dessa situação em 2021. Então, se tomarmos 2021, uma severidade praticamente o dobro da segunda colocada. E, na média, um indicador do tamanho da severidade desse problema. Então, ao nosso ver, isso aqui dá um indicativo de que, de fato, há uma necessidade de um tratamento, a Light, que possa, pelo menos, nos aproximar desse entendimento. Então, eu gostaria de rapidamente aqui passar como é que isso está definido. Para a definição do ponto de partida, o ano de 2022 das perdas não técnicas e regulatórias, há um range definido na metodologia, onde se pode fazer uma avaliação de qual o melhor ponto. Até aqui, tivemos a definição desse patamar, de 42,77, no qual resulta, e aqui que é importante, numa perda não técnica de 40,93%, sob a baixa tensão no ano de 2022. Para a definição da meta em 2026, também temos um range, sobre o qual adotamos lá o benchmarking. Esse é o ponto definido até aqui, resultando numa meta de 37,4% lá em 2026. Já traçamos aqui diversos paralelos dessa discussão. Não precisamos entrar nos detalhes, mas ressaltar que é um desafio muito grande para ser alcançado no ciclo de cinco anos. Então, a gente ainda tem um pleito complementar aqui, de que poderíamos avançar ainda para chegar na perda não técnica de 42% em 2022, 39% em 2026, que ainda assim não extrapolaria os limites estabelecidos pelo PRORET. Então, ao nosso ver aqui, pensando ainda que a gente tem um desafio, que é partir do ponto que a gente tem hoje de 56% e alcançar o parâmetro regulatório quanto antes, mas tornando-o muito difícil de fazê-lo nos níveis definidos para apenas um ciclo de revisão. Na sequência, acho que dado todo o contexto de discussão, não da revisão tarifária aqui falando, mas sim do processo tarifário, do momento que a gente se encontra, acabamos de discutir hoje, as questões relacionadas à operação de crédito, que tem a ver com esse contexto. Então, a gente relembra que aquele pleito complementar que a gente está falando reflete um acréscimo de 0,3 pontos percentuais sobre o reajuste. Adicionalmente, nós estamos informando e fizemos uma primeira informação, depois com várias discussões com a relatoria, com toda a abertura, inclusive, que a relatoria e assessoria nos deu para discutir esse tema. Então, avançamos e formalizamos através da concessionária. Então, um avanço para apresentar nesse processo de reajuste um repasse de R$ 780 milhões, que representa o dobro do que foi feito em 2021. Em 2021, foram mais R$ 374 milhões. E se somarmos os R$ 374 milhões do ano passado, com mais R$ 780 milhões que estamos informando nesse ano, a gente está perfazendo já um repasse total de 85% dos valores associados a esses créditos de piscofins, que já foram compensados, deduzidos dos impostos associados aos mesmos e transitados no caixa. Então, estamos falando o seguinte, do que transitou no caixa da Light, com essa proposta, a gente está repassando a título extraordinário, aqui de uma discussão numérica, uma discussão de componente financeiro, 85% desse montante. Quero ainda registrar e ressaltar aqui, que adicionalmente temos a operação de crédito que foi anteriormente decidida pela diretoria, com relação à possibilidade de ferimento, que vai beneficiar os consumidores também do Estado do Rio de Janeiro, para fazer uma melhor adequação desse fluxo tarifário nesse momento. Então, acho que é algo fundamental também para a nossa área de concessão. A gente tinha sugerido um valor até um pouco maior do que esse, cerca de R$ 250 milhões, mas entendemos também toda a complexidade associada a essa operação. Esses R$ 170 milhões representam, por si, uma redução de 1,3 pontos percentuais. Por último, não está aqui registrado, mas eu acho que é uma coisa importante, numa das rúbricas do empréstimo, temos o valor associado ao bônus. Esse bônus já foi pago aos consumidores da Light, somam aproximadamente R$ 128 milhões. Nesse momento, quando montamos essa equação, entendemos que também não faria sentido se opor a isso, ou seja, esse empréstimo, ele também está abatendo o reajuste tarifário. Então, são mais R$ 120 milhões que a gente entende que, corretamente, vá para benefício da modicidade tarifária, até em função de todo o esforço para essa definição da própria operação de crédito. Então, há que se considerar aqui também essa disponibilidade da concessionária em tentar encontrar a melhor equação financeira para esses próximos 12 meses. Então, não preciso comentar mais sobre todas as dificuldades de caixa que a própria concessionária tem enfrentado ao longo dos últimos anos. Especialmente afetada também pela pandemia, onde teve um decréscimo importante de mercado, que ainda se mantém. Então, esse cenário também complexo do Rio de Janeiro, encontrar essa solução, sabemos da dificuldade do próprio regulador, mas também a nossa dificuldade operacional em atravessar todos esses desafios e ainda com fortes investimentos para melhoria de qualidade e também combate e recuperação do mercado. Nada mais tendo a apresentar, senhores diretores, agradeço a oportunidade e essas são as nossas considerações. Temos uma segunda sustentação oral pelo representante de Furnas S.A., o senhor José Alves. Cumprimentando os diretores da ANEL, trazemos o tema da transferência dos ativos de 138 carbois, as chamadas de Furnas para a LAI, no caso, em questão da revisão tarifária da LAI. Esperamos que, nessa revisão tarifária, a ANEL decida e a lua pela transferência desses ativos. Alguns, pela resolução, são compulsórios e outros por acordo. As empresas consensaram pela transferência desse ativo. E gostaríamos, então, que esse acordo entre as empresas fosse materializado na revisão tarifária da LAI. Entendemos que há observações que foram feitas por outra distribuidora de dois ativos, de São José e a Bianópolis, que têm conexão com duas distribuidoras. Entendemos também que a simples transferência de titularidade desses ativos da transmissora para a distribuidora não devam trazer impactos que não asseram aos consumidores. Isso seria necessário que a ANEL estabelecesse, então, no caso que envolvesse duas distribuidoras, um encargo de distribuição de valor igual à receita de transmissão que se tem utilizado para a remuneração desses ativos. Não faz sentido criar outras receitas que venham onerar ao consumidor pela mudança, simples mudança de titularidade. Entendemos que esse é o caso de São José e a Bianópolis, que devem ser transferidos para as distribuidoras. No caso de São José, para a LAI, como já a Consenção, e aí teríamos um suprimento entre distribuidoras, entre Light e M, que deveria ter a mesma receita apurada quando esses ativos são de qualidade de poucos. Dessa forma, não há nenhum impacto califário e poderia ser feito imediatamente essa decisão. Mas, caso a agência entenda que tenha que aprofundar melhor a análise desses casos de transferência, sugerimos, então, que decidimos pela transferência de todas as instalações consensadas entre as empresas, no centro de cliente de carreira, na revisão tarifária da LAI, e, no caso de São José, que essa transferência seja operacionalizada no ano de 2023, junto com a revisão tarifária da LAI, garantindo, dessa forma, que não vai haver nenhum desequilíbrio econômico-financeiro entre as distribuidoras. Mas, reafirmamos que não entendemos que a simples mudança de estruturalidade desse ativo não deve dar margem a receitas adicionais ou um novo equilíbrio de receitas, já que já vem sendo praticada uma receita que não é necessitiva. Solicitamos a ANE, então, que, nessa revisão tarifária da LAI, anua para a transferência de todos aqueles ativos, além dos compulsórios, que passem a formar os ativos da distribuidora, cujo impacto tarifário é praticamente desprezível. E, dessa forma, vamos estar organizando o suprimento de energia elétrica no Estado do Rio, atendendo a regulamentação, a transmissora ficando responsável pelas tensões de renda básica e as distribuidoras pela atenção de 138 KV. E, com isso, atendemos a lei e as resoluções da ANE. É isso que esperamos nesse processo de revisão tarifária da LAI e requeremos à diretoria da ANE que avalie essa questão que é muito importante para a FURMUS, cuja o 138 é uma distorção dentro da sua operação, já que a empresa é voltada para a rede básica, para a tensões e a extranção e a extranção e essa é a finalidade de FURMUS. Muito obrigado. Bem, agradeço as sustentações orais realizadas pelo representante da LAIT, doutor Emerson, e também pelo representante de FURMUS, centrais elétricas, doutor José Alves. Procuradoria. Senhores diretores, agradeço as sustentações orais que foram realizadas. A Procuradoria não tem nada a acrescentar nesse processo de revisão tarifária, um belo trabalho desenvolvido pela SGT junto com a assessoria do relator. É um trabalho que é pautado estritamente pelo que está disposto na lei e nos procedimentos de regulação tarifária no PROREC. Primeiro, agradecer ao nosso doutor Procurador, doutor Luiz Eduardo, pelas colocações. Com relação aqui, seguindo a regra inversa, com relação às ponderações trazidas pelo doutor José Alves de Furnas, até um amigo com o qual a gente tem todo um apreço, até mesmo já passou aqui pela nossa casa, mas esse processo, senhores diretores, é outro processo que ele está sob nossa relatoria e que ele versa realmente sobre a transferência de dites compartilhadas de Furnas para Light. No entanto, alertados pela Enel que isso poderia impor um aumento tarifário tanto para a Enel também como consequência na ordem de 3,5% e ao nos depararmos com isso a gente tomou uma decisão de não pautar esse processo até porque o conceito de dites no sentido de tensão de 138 ficar para as distribuidoras a gente está falando de dites exclusivas não é o caso aqui que nós estamos falando de dites compartilhadas mas esse processo ele vai estar aí a ser analisado pela diretoria em momento oportuno e naturalmente mitigando todos os efeitos tarifários a sugestão que o doutor José Alves colocou para a gente aqui de neutralizar manter a mesma tarifa nós remetemos para SGT ainda falando do outro processo e no sentido de manter a mesma tarifa que a Enel paga para a Furnas manter a mesma tarifa ser paga pela Light mas o processo ele é um processo um pouco mais complexo e não é possível fazer isso que o doutor José Alves propôs até a Light concordava desde que houvesse um regulamento da Anel mas não existe regulamento para Anel e enfim é um processo que a gente ainda não pautou mas foi interessante a gente escutar porque no momento certo esse processo vai estar sendo pautado e sendo deliberado por essa casa com relação às sustentações trazidas pelo doutor Emerson eu vou primeiro passar as nossas a apresentação técnica que vai ser feita pelo doutor Devete da SGT e aí na sequência a gente volta porque eu acredito que a própria a própria explicação do doutor Devete com relação a toda a dinâmica que será dada ao processo poderá esclarecer cada um dos pontos então peço ao doutor Devete e ao nosso secretário geral que proceda com a apresentação da SGT Olá meu nome é Devete sou especialista em regulação da superintendência de gestão tarifária da ANEL vou fazer uma apresentação sobre o resultado da revisão tarifária periódica de 2022 da LITE consolidada após avaliação das contribuições trazidas na consulta pública número 77 de 2021 para iniciar nesse slide são apresentados os efeitos de cada item que contribuiu para o resultado da revisão da LITE de acordo com o cálculo a parcela A resultou no efeito médio total de 9,51% já os custos com distribuição contribuíram com o aumento de 3,82% nas tarifas quanto aos financeiros a inclusão dos novos e a retirada dos que vigoravam nas tarifas tiveram participações de menos 1,61% e 2,96% respectivamente com isso agregando todos esses itens o efeito médio resultou em 14,68% nos próximos slides irei detalhar melhor cada um desses itens é oportuno frisar que o efeito médio não é aplicado igualmente para todos os consumidores da concessionária e depende do grupo e da modalidade tarifária a qual pertence a diferença de efeitos entre os grupos de consumo se deve a variação dos itens de custos que compõem a tarifa e as novas tarifas de referência calculadas nas revisões tarifárias dito isso desse efeito total de 14,68% o grupo de alta tensão perceberá um efeito médio de 12,89% e o grupo de baixa tensão 15,53% para melhor compreensão dos efeitos a partir daqui irei detalhar aos itens que influenciaram esse resultado iniciando pela parcela A segundo demonstrado no slide anterior os encargos setoriais tiveram um efeito de 6,78% no resultado e o item que mais contribuiu com esse efeito foi a previsão da nova cota de CDE uso para 2022 os custos com transporte foram responsáveis pelo efeito de 2,45% na revisão menos 2,45% e essa redução decorreu das novas despesas relacionadas às tarifas de transmissão homologadas em julho de 2021 quanto a compra de energia este representou um impacto de 5,13% e o item que mais concorreu para esse resultado foi a atualização dos custos de aquisição de energia por último as receitas irrecuperáveis tiveram uma participação praticamente nula no efeito médio com esse resultado a parcela A apresentou um efeito médio de 9,51% quantas perdas de energia calculada para a LIDE nessa revisão foi estabelecido o percentual regulatório de perdas técnicas de 6,86% quantas perdas de energia já em relação às perdas não técnicas em que a metodologia prevê uma análise a partir do método de comparação entre empresas de postos equivalentes e área de atuação com índice de complexidade geográfica e socioeconômica semelhantes estabeleceu-se como ponto de partida o percentual de 40,93% e 37,40% como meta ao final do ciclo agora será detalhada a parcela B que é formada pelos custos operacionais pelo custo anual das instalações móveis e imóveis pela remuneração do capital e pela cota de reintegração regulatória quanto aos custos operacionais observou-se o aumento em comparação com os custos contidos nas tarifas o que concorreu com 0,35% no efeito médio em relação às anuidades essas tiveram um impacto de 0,59% quanto à remuneração do capital essa teve um efeito de 0,79% a base líquida apresentou uma variação de 10,60% já a cota de reintegração regulatória apresentou um aumento de 2,15% em decorrência da variação de 30 e 9,44% da base bruta por fim os recursos de outras receitas ultrapassagem de demanda excedente de reativo representaram uma redução de 0,06% em vista da variação desses itens a parcela B representou um impacto total de 3,82% detalhados os itens econômicos do cálculo agora falarei sobre os componentes financeiros para a compensação dos 12 meses subsequentes conforme mencionado antes o efeito da entrada dos componentes financeiros teve uma participação de menos 1,61% no resultado dentre os itens com impacto de aumento destaca-se a CVA em processamento com efeito agregado de 17,24% o que é explicado pela diferença entre a cobertura concedida no último processo tarifário e os custos efetivamente incorridos pela concessionária no período de apuração da CVA dos itens negativos que mais influenciaram esses estados merecem destaque os mecanismos para mitigação dos efeitos tarifários como o ressarcimento dos créditos de PIS e COFINS e o financeiro de bandeira escassez hídrica os quais contribuíram para uma redução de 16,29% no efeito médio outro item que requer atenção nesse processo de revisão é o fator X o fator X é o índice fixado pela ANEL e utilizado nos reajustes subsequentes O objetivo é compartilhar com o consumidor os ganhos de produtividade da concessionária decorrentes do crescimento do número de unidades consumidoras e do aumento do consumo do mercado existente o que contribui para a modicidade tarifária O fator X é formado pelos componentes PD T e Q O valor definido do componente PD nessa revisão foi de 0,89% negativo O componente T a ser aplicado nos reajustes subsequentes da light é de menos 0,67% e o componente Q resultou em menos 1,03% Nessa parte é realizada uma comparação entre os efeitos propostos na consulta pública e o resultado dessa revisão Conforme se verifica neste gráfico o efeito médio para o consumidor passou de 15,13% para 14,68% Gostaria de destacar apenas dois itens que contribuíram para essa diferença A variação dos custos de energia causada pelo aumento dos novos custos de aquisição e a variação dos componentes financeiros que é justificada especialmente pelos novos valores de crédito de PIS e COFINS considerados no cálculo Neste gráfico apresenta-se a evolução da tarifa B1 residencial convencional da área de concessão da light nos últimos 10 anos comparada com a variação do IGPM e do IPCA no mesmo período Assim, a partir dessa demonstração percebemos que a tarifa residencial da distribuidora permaneceu acima dos indicadores oficiais de inflação cuja variação identificada para esses consumidores foi de 15,41% Quanto à nova composição das tarifas para light já com os tributos inclusos os quais representam em média 34,62% no Rio de Janeiro verificou-se que os custos de distribuição representam 15,2% da receita da distribuidora já os custos de aquisição de energia 29,8% 5,5% são direcionados para o transporte e 13,7% para os encargos setoriais Para finalizar falarei rapidamente sobre os indicadores coletivos de qualidade DEC e FEC Quanto à duração equivalente de interrupções DEC está sendo proposta uma média de 7,18 horas de interrupções ao ano a partir de 2023 e uma meta de 6,43 horas até 2027 Já a frequência equivalente de interrupções FEC a proposta é de uma média de 4,86 interrupções a partir de 2023 e ao final do próximo ciclo a distribuidora realize até 4,06 interrupções ao ano Bem, era isso que tinha para apresentar Em nome da equipe da SGT agradeço a oportunidade de apresentar os principais resultados do cálculo da revisão tarifária de 2022 da Light Senhores diretores Primeiro agradecer ao doutor Devete que acompanhou toda essa revisão tarifária representando a SGT mas por tratar-se de uma companhia de uma envergadura teve ali a participação de toda a SGT na pessoa também do doutor Davi do doutor Cláudio ao qual eu cumprimento cumprimento aqui também a doutora Andréa nossa assessora do gabinete que conduziu e ancorou todo esse processo e foi responsável de criar essa construção entre a companhia e entre as nossas áreas técnicas senhores diretores conforme bem colocado nas apresentações nós estamos falando aí no efeito médio de alta tensão e baixa tensão na ordem de 14,68 né estamos ali vários processos tarifários não é o desejável o que aconteceu que a gente está bem acima do IGPM doutor Elvi do IPCA né mas é aquilo que a gente consegue alcançar via os nossos processos tarifários e tentando refletir na maioria das vezes a melhor componente para que possibilite equilíbrio ali entre o consumidor e entre a concessão vocês observam na pizza apresentada pelo nosso doutor Devete que a gente está falando ali de tributos na ordem de 35% isso é deveras um uma componente que castiga né o setor elétrico brasileiro sobretudo as tarifas do setor elétrico brasileiro mas foge da alçada deste regulador né em que pese a gente ter alguns pontos louváveis no Rio conforme ao anúncio recente que a gente teve de variação do ICMS nas comunidades trazida aqui por toda a diretoria da LAD doutor doutor nonado doutor alessandro doutor doutor emerson onde a gente teve ali um efeito atenuador nas comunidades onde a gente teve a redução do ICMS né isso tudo associado a outras medidas que foram aprovadas nessa casa de certa forma a gente tem um efeito positivo né o doutor Devete já passou senhores diretores por todas as componentes que a priori este voto né traria como elementos para poder apresentar os senhores aqui eu destaco a questão das perdas né a questão das perdas a gente observou na apresentação que na na metodologia aprovada recentemente por essa casa a gente tem um ponto de partida que varia ali entre 12 e meio por cento doutor Sandoval e 50 por cento até metodologia relatada nessa diretoria por sua é da sua lágrima né e que naturalmente o PRORET não estabeleceu de onde nós partiríamos qual seria a partida de 50 por cento e qual seria doutor a partida de 12,5 naturalmente foi estabelecido uma regra né observamos ali que a questão dos CEPs a gente está com próximo de 18% a light que é uma média dos últimos dois anos mas que referencia né o índice de penetração nessas comunidades e a partir daquilo ali a SGT estabeleceu como parâmetro que 20% quem tivesse dificuldade de CEP acima de 20% já teria uma componente de partida em 50 né qual a a metodologia para se chegar nesse ponto óbvio que a gente criou ali um parâmetro né poderíamos estabelecer 30 né até porque nós sabemos que a gente está falando de CEP mas as distribuidoras o nosso CPF na distribuidora é a unidade consumidora mas respeito a posição da SGT sempre constrói um trabalho extremamente calçado primeiro no nosso regulamento em dados técnicos que nos possibilitam tomar a melhor decisão e a gente partiu desse princípio dos 20% o que naturalmente traz a light aí para o último quartil e permite a light sair aí próximo dos 50% onde chega na na a questão das perdas ali na casa de 40% né naturalmente a SGT encaminhou o entendimento dela o qual nós estamos acatando no nosso voto a sugestão de perdas da nossa área de gestão tarifária um outro ponto que merece atenção é a questão do pisco fins né foi trazido uma informação por parte da light com relação a pisco fins né e é necessário a gente esclarecer alguns pontos mas eu vou pedir para o doutora Camila ou doutora Malu só para usar o público ali para a gente e falar o conta corrente de pisco fins da light com relação ao que nós temos e ao que existe lá para vocês entenderem a metodologia que nós estamos adotando então diretor conforme o senhor solicitou a gente avaliou as informações encaminhadas pela própria concessionária né no processo que regulamenta essa restituição de créditos tributários aos consumidores tanto para fins da regulamentação quanto para fins aqui da utilização provisória nos processos tarifários né desde 2020 a gente vem monitorando a situação dessas ações o andamento delas os valores envolvidos se há habilitação ou não desses créditos já se há utilização se já há compensação e quais os valores né então com base nas informações da própria empresa as informações que a gente tem para passar hoje aqui para a diretoria né as informações mais atualizadas que temos então a ação judicial da light é uma das mais antigas ela é de desde 2007 teve trânsito julgado em agosto de 2019 o valor total dessa ação é de cerca de 6 bilhões 475 milhões com a data base de janeiro de 2022 tá a compensação dos créditos na receita federal teve início em abril de 2020 tá e a light já conseguiu aproveitar compensar esses créditos no valor total de 2 bilhões 237 milhões o que considerando o tempo né desde abril de 2020 até agora mas 22 meses dá cerca de 100 milhões ao mês que ela já está conseguindo compensar né compensar os créditos com pagamentos dos tributos federais a empresa também informou ter pago 718 milhões de tributos que incidem no próprio valor da causa seja pelo registro do ganho né da empresa seja pela receita financeira decorrente desses créditos mais recente ontem a gente teve a informação mais atualizada da empresa que ela teria utilizado pago 983 milhões de tributos mas esse valor esse adicional de 718 para 983 ainda está sendo avaliado pela SFF porque ela tem outras origens de compensação diferente dos créditos então a gente ainda está avaliando então considerando essas informações né que foram disponibilizadas pela empresa o valor de créditos que tem disponíveis hoje na Light até janeiro de 2022 ou seja o valor que ela já conseguiu compensar líquido dos tributos pagos de 718 milhões chegaria em torno de 1 bilhão e meio tá e a gente também tem que considerar que no reajuste de de 2021 já foi restituído nas tarifas o valor de 374 milhões então considerando repetindo os valores dos créditos já compensados até janeiro de 2 bilhões 237 líquido dos tributos de 718 milhões que são os tributos incidentes na causa e descontados do valor já repassado no reajuste de 2021 de 374 milhões a gente chegaria num valor disponível para esse processo tarifário de cerca de 1 bilhão 145 milhões clientes tá e além disso a empresa também informou uma capacidade uma estimativa de compensação mensal dos créditos de cerca de 55 milhões ao mês embora a gente tenha observado que esse valor tem sido um pouco superior se considerar esse valor estimado pela própria empresa a gente estima que em 12 meses ou seja nos próximos 12 meses ela consiga ainda compensar créditos no valor de 660 milhões são essas informações tem mais alguma informação diretor maravilha só para a gente a informação era necessária só para a gente poder explicar para os senhores o que o doutor Devete já bem colocou no voto houve essa questão do Pisco Fins e houve uma solicitação da Light durante todas as negociações tivemos várias reuniões com a Light em que várias dessas reuniões foi no sentido de criar um ambiente de convergência e na última reunião uma das últimas reuniões o pleito da Light era na ordem próximo de 800 milhões mais 250 milhões de diferimento pela métrica da conta escassezida que a gente estava falando em 170 milhões e aí a gente chegou em algo próximo de 1 bilhão e 50 para a utilização do Pisco Fins por uma razão pura e simples não há como a gente lançar mão de pegar empréstimo no banco onde o spread vai ser do consumidor para que o consumidor do Rio de Janeiro pague sendo que a Light tem um dinheiro do consumidor já no caixa então até pelas reuniões que nós tivemos com o Tribunal de Contas da União no qual era uma das preocupações do Tribunal esse custo para o consumidor eu não consegui vislumbrar em nenhum momento um racional de utilizar dinheiro vindo de banco onde nós aprovamos hoje aqui que o spread ele é do consumidor ao mesmo tempo que a gente vai estar ali com o dinheiro no caixa da empresa sendo que esse dinheiro é do consumidor recentemente a Procuradoria da ANEL soltou dentro do ambiente da consulta pública um parecer onde já a gente já tem ali um posicionamento jurídico dessa casa com relação a forma de devolução no sentido de totalidade ou não desses créditos se são prescritíveis ou se não são prescritíveis se parte é da concessionária ou não é mas o que a gente tem hoje aqui é um horizonte que a gente não chegou nem a 50% da utilização desses créditos junto da concessionária light então por essa razão como relator da matéria eu optei pela reversão de aproximadamente 1 bilhão e 50 o que permitirá aí aos consumidores uma tarifa na ordem de 15% em média com isso naturalmente poderíamos ser questionados em dizer Efraim se sobrou se possui mais valores por que não utilizar porque a gente vai a gente está tentando sempre sopesar o equilíbrio e o equilíbrio ele não é só sob a ótica do consumidor ou sob a ótica da concessionária o equilíbrio ele se baseia justamente entre essas duas figuras sobretudo na capacidade de gestão e por outro lado na capacidade de pagamento do consumidor a light pleiteia algo menor olhando a sua sustentabilidade financeira mas por outro lado o consumidor está num ambiente de pandemia que a gente não pode falar que saiu dessa pandemia com a sua capacidade de pagamento também muito defasada e mesmo utilizando 1 bilhão e 50 doutor Elvin nós ainda estamos aí na casa de 15% o que é de se notar que nós não estamos falando de um reajuste baixo não é um reajuste extremamente severo ainda com todas essas condições de favorabilidade e lembrando que a doutora Camila colocou e o doutor Luiz Eduardo também asseverou no seu parecer quando a gente fala em saldo de 126 milhões a gente está considerando aqui algo em torno de 983 milhões que a Light informa que pagou tributos o que naturalmente o consumidor não tem que pagar tributo algum desse dinheiro que ele está se creditando esse pagamento de tributo ainda será avaliado por parte da nossa superintendência de fiscalização em fiscalização específica dentro da CP que nós logo logo estaremos a encaminhar de tal forma a entender a razão desses pagamentos de tributos que a nosso ver eles não tem aí guarida sob o ponto de vista do que está se encaminhando no ambiente da regulação podem ter vários questionamentos mas esses questionamentos eles ainda não prosperaram no ambiente de regulamentação dessa casa até o momento e aliás é um comportamento que a gente vislumbrou apenas em duas empresas no país Light e a Semig naturalmente porque antes elas tinham gestão ali sobre a mesma batuta há pouco tempo atrás então se nós formos imaginar e fazer uma conta simples muito simples a gente está falando em 2 bilhões 237 milhões com o ciclo de 12 meses a gente vai para próximo de 3 bilhões de reais e desses 3 bilhões de reais nós estamos usando próximo de 1 bilhão e 50 mais os 374 milhões que a gente utilizou ano passado relatoria da lavra do doutor Sandoval feito isso acredito que a gente está dando equilíbrio na utilização desses recursos e evitando algo que o doutor Davi sempre nos coloca como gestor de tarifas evitar aí grandes oscilações na tarifa porque ano que vem o consumidor poderá ainda novamente usufruir de patamares muito próximo ao que a gente está utilizando aqui com relação ao diferimento nós não acatamos por uma razão muito simples o que eu já expliquei para os senhores se o consumidor tem um dinheiro um crédito na mão da concessionária não há racional algum para que esse dinheiro seja alçado no modelo de conta escassez hídrica pagando juros pagando spread pagando taxa de estruturação pagando wave sendo que o consumidor tem esse dinheiro na casa da concessão então por essa razão nós estamos nós não acatamos o pedido da light estamos encaminhando no sentido de utilização dos créditos piscofins na ordem de 1 bilhão e 50 o que permitirá esse efeito médio na ordem aí próximo a 15% então senhores diretores feito essas considerações eu passo diretamente ao dispositivo de voto onde com base na legislação vigente no contrato de concessão número 01 de 1996 e no inconstante dos processos 48.500 3571 de 2021 e 24 e número 48.500 4727 2021 barra 24 voto no sentido de aprovar o resultado da revisão tarifária periódica da light de 2022 light serviço de eletricidade S.A. na forma da minuta de resolução homologatória anexa a fim de homologar o resultado da revisão tarifária periódica a vigorar a partir de 15 de 3 de 2022 que conduz o efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 14.68 sendo 13.24 em média para os consumidores conectados em alta tensão e 15.53 em média para os consumidores conectados na baixa tensão fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e as energias elétricas te aplicáveis aos consumidores e aos usuários da concessionária aprovar o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético CDE a ser repassado pela câmara de comercialização de energia elétrica CCEA Light de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária definir os postos tarifários ponta intermediária e fora ponta fixar o componente T do fator X em menos 0,67% fixar os limites para os indicadores de continuidade DEC e FEG para o período de 2023 a 27 a serem observados pela Light e fixar o referencial regulatório de perda de energia para os reajustes de 2023 a 26 conforme tabela abaixo é o voto senhores diretores em discussão a matéria bom diretor Sandoval diretor Efraim e as áreas técnicas eu acho que fizeram hoje de manhã nós falamos sobre desafios eu acho que esse desafio foi posto para vocês e para nós aqui eu estava falando Nonato Alessandra eu acho que Emerson e Alessandra estavam aqui hoje pela manhã Nonato não mas eu estava dizendo que quando discutimos aqui a questão do empréstimo eu estava dizendo que é o que eu acredito e sempre repito isso que o que nós estamos fazendo aqui é fazer a energia chegar no consumidor e é mais do que isso tem que chegar ter a quantidade e a qualidade que ele precisa e tem que poder ser paga por ele mas também tem que remunerar adequadamente o investidor a concessionária então esse é o esse é o grande desafio que é onde nós nós debatemos nós não vou dizer que nós nós sofremos com isso mas é um desafio e nós debatemos isso todos os dias e aqui está posto exatamente essa essa questão como equilibrar essas duas coisas essas duas necessidades o consumidor poder pagar e remunerar adequadamente o investimento é claro que o trabalho feito pelo diretor Efraim foi exaustivo e de novo com a sua equipe fazendo uma coordenação importante do processo e eu acho que o ponto central até onde eu consegui perceber o ponto central dessa discussão está na questão do uso do pescofim porque tem aí um impacto sensível e tem um impacto considerável tanto que foi até pedido que a Camila fizesse uma uma apresentação aqui rápida do que das contas que ela tem eu tenho aqui na verdade uma pergunta ou uma dúvida porque e aí eu gostaria que o diretor Efraim esclarecesse um pouco melhor e também fazer uma 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 indagação não só ao diretor Efraim mas também eventualmente a Camila e a Malu em relação ao que foi proposto pela pela concessionária pela Light de 780 milhões e aquilo que está sendo proposto pelo relator é claro que está muito claro no que o relator propõe é um dinheiro que está em caixa e esse dinheiro não é da Light é um dinheiro do consumidor e parece não fazer sentido pelo que o diretor Efraim coloca o que eu acompanho obviamente não teria sentido nós falarmos de empréstimos quando há um recurso que está disponível em caixa na distribuidora mas eu queria entender um pouco melhor como é que foi essa proposta como é que foi elaborada essa proposta de não não acompanhar aquilo que a área perdão que a distribuidora propõe aquilo que está sendo proposto agora e eu tenho aqui em mãos um documento que foi entregue pela própria Light em que ela faz uma observação que eu queria que vocês me esclarecessem talvez a Camila e Malu ela coloca que os 374 milhões que já foram utilizados que somados aos 780 que ela propõe nós estaríamos eles estariam utilizando 1 bilhão 154 milhões é isso que está nesse documento esse montante significa 85% do montante líquido já compensado e está é claro no caixa ela afirma que está no caixa até março de 2022 e aí ela afirma que essa proporção ela é superior ao que foi verificado como incontroverso e aquela discussão do que é dela ou o que é do consumidor na percepção da Light embora tenha uma percepção diferente para o guarda da Anel então eu queria entender um pouco melhor esses números que essa essa soma que ultrapassaria inclusive os 1 bilhão e 50 milhões que o diretor Efraim coloca como proposta mas especialmente a questão dessa relação diretor Efraim entre o que ela propõe como utilização para o Piscofins que seria menor do que o que está em caixa na sua percepção em que pese ela colocar que quando soma aquilo que já foi utilizado os 374 milhões ultrapassaria até os 1 bilhão e 50 que você propõe doutor é bem simples a questão logo que a Light não foi só a Light a Light e a Semig a época detectaram a entrada do dinheiro e a possibilidade da entrada do dinheiro assim que transitou a sentença foi tomada uma decisão da gestão e para que esse dinheiro entrasse como receita fora as questões tributárias de prejuízo fiscal que a Light tem também foi pago imposto de renda é uma decisão de gestão eu vou lhe dar um exemplo o que a EDP fez a EDP pegou todo esse dinheiro colocou no balanço dizendo o seguinte é um dinheiro do consumidor que o regulador vai decidir o que que nós temos hoje só ver como é que os números se confundem até janeiro ela se creditou 2 bilhões 237 carta da própria Light não é nenhum número ainda fiscalizado pela casa é uma carta da própria Light desse dinheiro ela se antecipou no balanço no ano de 2019 eu posso estar errado correto Alessandro 2019 e pagou imposto de renda por que que a gente paga imposto de renda pra que que a gente paga imposto de renda sobre renda a vez que eu tive na Light fiz essa pergunta pra toda a equipe por que que vocês fizeram isso que opção foi essa não nós estamos ancorados no nosso parecer jurídico e na nossa orientação jurídica é uma decisão da companhia o que nós estamos aqui observando é ao final da CP nós vamos olhar e dizer o seguinte tem 6 bilhões e 400 o regulador vai decidir se tem alguma coisa se o pleito da Light de prescrição em 10 anos deve ser conferido deferido se for a partir daquela decisão é legítimo a Light fazer qualquer coisa com aquele dinheiro ela pode pagar o imposto de renda dar como entrada de receita enfim agora ela tem uma decisão do regulador que lembramos esse dinheiro é um tributo que o consumidor pagou veja bem é um tributo que o consumidor pagou a justiça desse país decidiu que aquele tributo foi recolhido de forma errada foi recolhido de forma equivocada e não foi errada pela Light não nós mesmos aqui da ANEL tínhamos esse entendimento durante todas as nossas vidas aqui como tarifa e como distribuidora mas o STF chegou em 2017 e disse olha não pode configurar a ideia de semestre na base do Piscofins acabou então o consumidor pagou esse dinheiro agora esse consumidor tem direito de revisitar esse dinheiro e até estava discutindo com as nossas áreas técnicas e a gente discute muito com o doutor Luiz Eduardo doutor Luiz Eduardo já chegou à conclusão a procuradoria já chegou à conclusão com relação à devolução desse dinheiro no seu parecer esse dinheiro é do consumidor esse dinheiro é imprescritível não há que se falar em prescrição porque primeiro não é negócio da distribuidora ganhar dinheiro com tributos cobrando o que o consumidor pagou de forma equivocada não é ela é uma concessão extremamente regulada e outras receitas deveriam ser tratadas como outras receitas e ser tratadas dentro da modicidade porque não é permissível para a distribuidora ganhar nenhum outro dinheiro que não seja com o objeto da concessão tanto é que quando eu alugo o poste o que eu faço eu dou 75 para o consumidor e 25 para a distribuidora quando eu compartilho o fio na transmissora eu também faço isso mas enfim eu não estou entrando nesse mérito eu estou entrando no mérito o seguinte a Light tomou uma decisão doutora ela pagou tributo para dar entrada como receita quem vai ver isso a posterior é a nossa superintendência de fiscalização financeira que é a nossa área que cuida dessa parte o que nós temos aqui hoje e eu não vou adentrar nesse mérito porque não é o que nós estamos julgando agora o que nós estamos julgando é o seguinte quanto de crédito a Light se creditou ela se creditou 2 bilhões 237 a título de janeiro se a gente for pensar fevereiro e março a gente está falando aproximadamente mais 110 milhões o que vai para próximo de 2 bilhões 250 e ao ciclo de 12 meses mais 660 milhões esse número de 660 milhões não é um número imaginário nosso é uma informação da Light dizendo essa é minha capacidade de me acreditar e essa é a capacidade que eu vou estar me acreditando então esse número a diferença que o senhor está colocando é os 2 237 menos os 718 que ela já utilizou uma vez que não está sendo discutido eu não estou nem discutindo então sobraria 1 bilhão e meio 1 bilhão e meio mais 660 milhões e desses 1 bilhão mais 660 milhões eu estou utilizando 1,50 se a gente for somar o que foi usando ano passado a gente ainda vai estar usando um próximo a 1,500 1,400 e alguma coisinha nós vamos estar deixando dentro do caixa da Light dentro do caixa da Light porque se ela pagou imposto o econômico ela está ela está ela está utilizando o econômico o balanço fechou com o econômico e ela carrega esse econômico no balanço dela qualquer auditoria vai ver isso aí é verdade então o que acontece ela ainda vai estar com ela no caixa a diferença que dá mais ou menos um bilhão e meio do consumidor que poderá ser utilizado no próximo reajuste tarifário da Light Efraim se nós fecharmos a CP amanhã amanhã e dissermos e concluirmos afrontando o parecer jurídico que é uma causa eminentemente jurídica e entendermos que a prescrição é em 10 anos ainda assim nós nem chegamos perto de entrar naquilo que é o incontroverso 100% porque o controverso vai dar próximo de 2 bi a gente não chegou nem a 4 de 6 e 400 6 e 400 com valor de janeiro isso já deve estar aí próximo de 6.8 bi então assim doutor El eu compreendo o pedido da Light compreendi e eu falei que eu estou tentando promover o equilíbrio tem 1 bilhão e meio no caixa da Light e 1 bilhão e meio que o consumidor está tentando usufruir num momento que se para Light está difícil para o consumidor também está e ainda com a utilização desse 1 bilhão e 50 a gente está falando em reajuste de patamares de 15% o consumidor na parcela B vai estar aí com 15.53% não é pouco então isso para mim é aquilo ali que a gente repete sempre é a gente tentar promover a chegada da energia com um pouco de equilíbrio porque se hoje eu raciocinasse o primeiro pedido da Light foi próximo de 493 milhões eu estaria dando mais de 20% de aumento para Light e deixando mais de 2 bilhões do consumidor no caixa da Light a revisão tarifária ela serve para alterar a estrutura tarifária da empresa e os indicadores da empresa ela não tem condão algum de tratar a questão do pisco-fins como um caixa de sustentabilidade da empresa não se for assim todos os nossos concessionários do país podem fechar as portas e vamos mudar a regulação então hoje o que nós temos é isso doutor nós temos um número próximo ao final do ciclo de 12 meses de 3 bilhões se a gente se a gente for falar números se a gente for falar números hoje hoje a gente está com 2 237 mais 2 250 que a gente vai utilizar 1 bilhão e 50 só esse é o número que nós temos então assim compreendo a situação o segredo aqui e a grande dificuldade que nós tivemos aqui no decorrer de todo esse processo de revisão tarifária foi tentar equilíbrio tentar equilíbrio de tal forma a gente chegar aqui ao que seria realmente o equilibrado e para mim o que traduz o melhor equilíbrio aqui é sobretudo nesse momento que o consumidor está vivenciando é conseguirmos alçar próximo de 1 bi 50 e eu peguei esse 1 bi 50 de uma proposta que a gente tinha de 800 mais 250 os 250 de milhões que a Light me pediu de diferimento dentro da conta escassez hídrica por uma lógica pura e simples não há como ser feito porque eu tenho dinheiro no caixa como é que eu vou pegar o dinheiro do caixa e não vou usar e vou lá no banco pegar isso a uma taxa que hoje é uma taxa um pouco severa porque a CDI está alta então para mim esse foi o racional então quando a gente olha a questão dos 85% que a Light fala ela está desconsiderando todos os atos de gestão dela e está vendo o líquido o líquido o líquido do imposto e mais do que do imposto a questão dos resultados fiscais dela o que não guarda nenhuma justeza com o consumidor porque o consumidor o consumidor quando a gente fala em remuneração justa e adequada e equilíbrio a lógica não é o consumidor do Banca Light a lógica não é essa a lógica é equilíbrio e esse dinheiro seria seria sim seria algo desequilibrado se eu estivesse usando o dinheiro todo não nós não estamos usando o dinheiro todo nós podemos até um dia ser questionados porque que esse dinheiro está todo lá ainda mas a gente defende sob o prisma da modicidade tarifária sob o prisma que não adianta querer resolver tudo de uma vez primeiro que a concessionária não vai dar conta segundo que a gente vai ter problema e a gente está devolvendo aos poucos até sobretudo pela capacidade que cada uma concessionária tem veja que a gente está diante de uma concessionária que o dinheiro está em caixa ano passado eu fui relator da Coelba a gente utilizou quase 600 milhões para futuro aqui não a gente está falando de concessionária com dinheiro em caixa que já pegou o dinheiro do consumidor e já usufruiu o que que ela fez com o dinheiro do consumidor isso aí não é não me cabe nesse momento entrar nesse mérito depois a gente vai analisar o que importa é que ela pegou o dinheiro do consumidor e esse consumidor tem que se acreditar também um pouco desse dinheiro esse é o ponto então hoje quando a gente vê esses 85% é o líquido ainda o líquido depois de pago todos os impostos na visão da gestão esse é o ponto bem a lógica trazida até agora ela é de fato bem defensável do ponto de vista do diretor Efraim eu aqui faço aqui apenas algumas ponderações que esse é o 19º processo tarifário que nós fazemos trabalhamos utilizando a lógica do pisco-fins e cada caso tem sido um caso em alguns casos tem sido tratado de uma forma em outros casos tem sido tratado de outro o que não é desejável do ponto de vista do regulador haja vista que há uma expectativa legítima dos órgãos de controle das distribuidoras do consumidor do regulador e das empresas de como e qual seria a melhor forma de utilizar esse recurso foi citado que o procurador emitiu um parecer sobre a perspectiva dele esse recurso seria todo do consumidor pode haver alguma percepção diferente quando o assunto for concluído nas suas análises finais e discussão na consulta pública e tudo mais então acho que o ponto que eu coloco aqui de alguma forma é tratar cada caso de forma diversa considerando cada caso é uma fragilidade que a gente tem porque pode ser em algum momento considerar que está sendo muito exigente para um caso menos exigente para outro e cada empresa tem sua situação econômica financeira diferente o nível tarifário também a gente verifica a parcela da distribuição que foi apresentada em torno de 15% e a gente compara com outros processos tarifários que nós já vimos é uma parcela reduzida para uma concessão com o desafio que a Light tem e a gente vê aqui normalmente 25, 24 27% e aqui a Light em torno de 15% o que traz sim um desafio muito grande para manter a qualidade do serviço na concessão então essa primeira ponderação que eu faço só um momentinho por favor um outro ponto e aí colocando aqui os 19 processos tarifários que eu citei aqui nós temos desde concessões que utilizaram o máximo de recursos do PIS-COFINS por exemplo a CELPA no Pará 66,7 temos a Light aqui no processo tarifário 6% com esse outro agora se eu não me engano ficaria em torno de 18% do recurso um outro ponto que também do seu ponto de vista financeiro faz toda a lógica porque é que eu vou tomar dinheiro emprestado se eu tenho dinheiro em caixa isso aqui é de fato é um argumento principalmente se tratarmos que o recurso ele não é um recurso barato no momento que está hoje mas neste momento a decisão que nós estamos tomando está sendo sugerido pelo relator é uma decisão salvo me engano a questão do pedido dos empréstimos é a própria distribuidora que faz neste caso nós estamos retirando esse direito e porque há percepção de um recurso e há uma percepção percepção e um valor de recurso em caixa mais uma ação que sob a minha ótica de regulador deveria haver uma previsibilidade uma regra posta previamente para que as empresas tivessem as suas percepções de risco as suas provisionamentos necessários entendo mais uma vez aqui pela perspectiva estritamente do consumidor que os argumentos são muito fortes de fato mas eu não posso deixar de registrar que não haver concluído um conjunto de regras traz uma fragilidade traz aqui um desgaste para você ficar tratando cada caso e nós vemos aqui o diretor Efraim foi o primeiro a inaugurar essa discussão na CEMIG quão estressante foi com a CEMIG e com diversas outras empresas e como também não deixa de estar sendo aqui também com a Light outro ponto que eu também queria registrar no presente processo é que em todos os casos pretéritos o valor que foi apontado foi um valor encontrado em comum acordo com a empresa e a diretoria da NEL o relatou à época e aqui aparentemente a Light apresentou um valor e a relatoria está propondo o outro então eu apenas gostaria de registrar esses pontos que de alguma forma eles trazem uma não vou dizer a fragilidade para o processo em si mas um incômodo por não termos uma ainda uma 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 métrica e aqui mais uma vez nós estamos tomando duas decisões aqui que elas diferente dos processos de novo dos processos passados no caso do empréstimo não porque nós não tivemos essa questão discussão do empréstimo para efeito de ferimento nestes processos anteriores neste processo nós estamos tendo então o que é que em alguma medida pode ocorrer em processos tarifários futuros nós já colocarmos e de alguma forma tratarmos da seguinte forma se a empresa tem recursos em caixa ela não será elegível ao empréstimo é o que salvo melhor juízo estamos discutindo nesse momento porque a premissa de que a empresa tem recurso em caixa então apenas são esses comentários que eu faço é doutor Sandoval só para a gente tentar refletir um pouco sobre as suas ponderações realmente a cada caso nós tratamos de forma muito diferente nós tivemos casos igual da Coelba que eu citei que a própria companhia veio aqui e propôs utilizar recursos que seriam creditados no futuro né sobre um prisma e sobre uma sensibilidade de escalada tarifária momentânea né tivemos casos em que a gente utilizou o que a gente está fazendo aqui hoje que foi o caso da Semig em que pese no final das contas tem uma carta convencionando onde a gente utilizou ali na época um bi 590 próximo disso por outro lado existe uma orientação dentro da CP aprovada por este colegiado que dentro dessas balizas nós estamos agindo com legitimidade e nós não estamos fora de regra alguma que é até 20% nos processos tarifários 20% de 6 e 400 ou se for pensarmos em 20% do remanescente dos 374 menos o que a gente utilizou a gente está com número ainda abaixo dos 20% e eu estou dentro da baliza do que este colegiado assim o determinou na abertura da CP essa possibilidade ela nos permite sim fazer o que a gente determina como gestão tarifária é interessante ter a previsibilidade claro que é é salutar e é louvável mas é importante ter a flexibilidade também é quantas vezes nós sentamos com as distribuidoras nós aqui quantas vezes nós diretores sentamos individualmente e tentamos compilar de tal forma a ter algo que fosse possível isso nos permite essa flexibilidade o colegiado determinou uma margem de 20% nós estamos dentro dela nós não estamos nos arredando um milímetro para mais do que isso o espírito de a gente imaginar que isso está no caixa da distribuidora e é um dinheiro que a gente nunca pode considerar parcela B nos dar autonomia para tomar decisão e este regulador ele não tem dúvida ele tem legitimidade e competência para isso então a gente está dentro dessas balizas o diferimento ele é um direito e aí eu lembro que a gente nunca galgou o diferimento por imposição o diferimento sempre nós esperamos porque de quem é o diferimento de quem é o dinheiro porque que a gente nunca avançou no diferimento porque a gente nunca impôs um diferimento porque nós sempre defendemos que o diferimento é um dinheiro da concessionária ela decide se ela pede ou se ela não pede se for 30% e ela não pedir a gente vai dar 30% se for 5% ela não pedir vai ser 5% sempre foi assim eu estou aqui há um bom tempo e eu nunca vi algo de diferente e é um princípio que a SGT hoje mesmo agora durante o meu almoço conversando com a SGT e com todo o time estava refletindo sobre a Enel e a gente quis avançar um pouquinho o time da SGT não diretor não quebra pelo amor de Deus esse parâmetro não quebra esse parâmetro que é um parâmetro forte para a gente ok nós não vamos pensar em flexibilizar nada porque algumas coisas para a gente é muito caro assim como é caro dizer que nós temos autonomia no dinheiro que é do consumidor assim como é caro dizer o seguinte não é para uma gestão de uma distribuidora contar com o dinheiro do consumidor para fazer o caixa dela ainda mais quando esse dinheiro não é dela então assim podemos até imaginar que a decisão aqui ela não está ali a dizer o seguinte ah Efraim a Light está pedindo menos mas o que nós estamos tentando aqui é equilíbrio porque o consumidor está pedindo mais o consumidor está ali na plateia dizendo o seguinte por que você não zera a conta desse ano por que você não pega todos os bilhões que é meu e me devolve agora porque eu estou morrendo há uns cinco meses atrás eu tomei uma decisão para a Light eu autorizei o que se chama de túnel de bypass isso por si só é uma decisão extremamente importante para a geradora Light que está ali ancorada junto com a Light quem é mais hipossuficiente nessa relação o consumidor ou a Light esse é o dilema do regulador que é o que o doutor El falou precisamos ter coragem qualquer sim ou qualquer não precisa ter um convencimento e uma convicção 15% é pouco meu amigo 15% é um aumento muito grande nesse momento dá para ser menos eu falei eu sei que não dá menos sentamos com a SGT o próprio doutor Elvio quantas vezes a gente já já refletiu sobre isso porque não dá agora significa dar ano que vem nesse processo não tem ano que vem porque nós não estamos diferindo nós estamos pegando o dinheiro que é do consumidor então essas razões me deixam assim de certa forma óbvio que eu gostaria de atender o primeiro pedido da Light assim como eu fiz com outras concessionárias se eu tivesse com a Light hoje com reajuste sequencial revisão normal na casa de 5% 6% não teria dúvida eu estaria sim armazenando um financeiro que eu sabia que ano que vem ia subir e aí utilizar assim como a gente fez em Rondônia assim como a gente fez em vários estados brasileiros e a gente sopesou quantas vezes a gente olhou ano que vem vai ser pesado tem que ter algum financeiro para poder aliviar mas esse ano a gente já está na casa de 15% então por essa razão eu acredito muito que um equilíbrio foi muito bem sopesado nesse processo foi uma construção não muito simples mas a gente conseguiu chegar num nível que eu acho que permeia o equilíbrio aí entre a concessionária entre o consumidor e aquilo que esse regulador pode assim julgar eu queria fazer uma pergunta desculpa se nós utilizássemos os 780 milhões que foi sugerido pela pela Light nós temos essa conta de quanto seria o índice da tarifa não sem o diferimento é sem o diferimento porque nós não estamos considerando só mudar só 1 bilhão e 50 para 780 qual a receita lá receita 6,5 12 a cada a cada 120 milhões é 1% 1,5% então você está falando ia para a casa de uns 19, 20% não 16,97 16,97 é 17,97 16,97 e o baixa tensão não eu só tenho um número grande aqui quer dizer um acréscimo de 2% no que o valor é 17,87 baixa tensão hoje com 1 bilhão e 50 está dando 15,53 bem é isso mais alguma consideração em votação a matéria eu acompanho o voto do relator eu também acompanho o voto do relator e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu aprovar o resultado da revisão tarifária de 2022 da light serviços de eletricidade na forma da minuta de resolução homologatória anexa a fim de homologar o resultado da revisão tarifária periódica a vigorar a partir de 15 de março de 2022 que conduzirá o efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 14,68% sendo 13,24 em média para os consumidores conectados na alta tensão e de 15,53% em média para os consumidores conectados na baixa tensão e demais itens conforme o voto do diretor relator próximo item secretário item 2 processo 48.500.0049.47 barra 2021 traço 18 assunto reajuste tarifário anual de 2022 da Enel Distribuição Rio a vigorar a partir de 15 de março de 2022 diretor relator Efraim Pereira da Cruz informe que a pedido de sustentação oral para este item do o mais o do Senhoras e senhores direitores, só um minutinho que o processo do SICOR aqui está dando. A tecnologia está tentando dar uns supapos aqui no relator. É, ele veio todo cheio de alteração, mas calma aí que eu estou... Senhoras e senhores direitores, reajuste de tarefa anual de 2022 da Enel Distribuição Rio a vigorar a partir de 15 de março de 2022. A Enel Distribuição Rio é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica sediada na cidade do Rio de Janeiro e atende aproximadamente 2,7 milhões de unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa atualmente faturamento anual na ordem de 6,5 bilhões. Em 9 de março de 2021 foi aprovado o reajuste de tarefa anual da Enel, conforme resolução obligatória 2.836, por meio do qual as tarifas foram em média reajustadas em 6,02%. Em 22 de março de 2021... Em 22 de março de 2021, a Enel Rio de Janeiro interpôs recurso administrativo requerendo o reconhecimento tarifário de custos suportados pela não compensação dos créditos CMS, a desconsideração da glosa referente aos valores do EUSTE na apuração da CVA e a revisão do valor constante na tabela 8 da resolução obligatória 2.836, 21, relativa à receita anual da transmissora Arteon. Na 47ª RPO de 14 de dezembro de 2021, aquele recurso administrativo foi deliberado pela diretoria por meio do despacho 3964, decidindo por conhecer e no mérito e dar parcial provimento ao pedido de reconsideração interposto pela Enel Rio de Janeiro, em face da resolução obligatória 2.836, para que sejam reconhecidos os valores de CMS não passíveis de compensação pleiteados pela distribuidora ao cálculo de suas tarifas, mediante prévia validação da SFF. Um componente financeiro no valor de R$ 231.422,38, base março de 2021, referente ao repasse de três dias de faturamento no mês de junho de 2020, de EUSTE, do ponto da SRZ, de glosadas indevidamente na apuração da CVA. Os agentes econômicos e financeiros no valor e os ajustes econômicos e financeiros no valor total de R$ 59.717,54, também de março de 2020, ou data base, concernentes à correção da cobertura tarifária da rede básica e conexão. Cabe também reportar que, em 5 de maio de 2021, a Enel Rio de Janeiro recriou a medida de reequilíbrio econômico-financeiro da concessão da Enel Rio, o que está sendo tratado no âmbito do processo 48.522.33, de 21.75. Em 3 de dezembro de 2021, a medida provisória 10.78 dispôs sobre as medidas destinadas ao enfrentamento dos impactos financeiros no setor elétrico, decorrente à questão da situação de escassez hídrica. Em 3 de janeiro de 2022, o decreto 10.939 regulamentou a 10.7821, medida provisória, sobre medidas também destinadas ao mesmo foco. Em 3 de fevereiro de 2022, a diretoria colegiada da Enel decidiu por abrir a CP2 para tratar da regulamentação do 10.939, que tratava da escassez hídrica. Em 10 de março de 2022, foi emitida a nota técnica nº 22 da SGTSRGSRDSFF, que versa sobre as medidas destinadas ao enfrentamento dos impactos financeiros. A concessionária, em correspondência de 28 de janeiro, protocolou informações em resposta ao ofício circular nº 2 de 21, relacionada às perspectivas de atenuação de impacto tarifário do atual reajuste, apresentando montantes passíveis de reversão decorrentes do êxito da ação judicial, o que é que a gente acabou de tratar com relação ao PIS-COFINS. Em correspondência de 14 de fevereiro de 2022, a Enel apresentou pleitos relacionados ao presente RTA, os quais tiveram seus registros e análises reportados na nota técnica da SGT, comensão ao longo desse voto. Em 14 de março de 2022, a concessionária protocolou correspondência com as propostas relacionadas ao financiamento da conta escassez hídrica, como a forma abordada nos itens também que serão feitos aqui logo, logo na nossa apresentação. Em 14 de março de 2022, a SGT, por meio da nota técnica 26, consolidou o cálculo de reajuste tarifário anual de 2022 da ENA. Em 3 de março de 2022, a SGT encaminhou ao Conselho de Consumidores da ENA as planilhas de cálculo, conforme dispõe a resolução normativa 652, de 17 de março de 2015. Posteriormente, em 14 de março de 2022, a SGT encaminhou nova mensagem, atualizando aquelas planilhas ao relatório, senhores diretores, e já solicito sustentação oral por parte do nosso secretário-geral. O senhor Fabiano Silveira da Silva Ribeiro, representante da Federação das Associações de Moradores do Estado do Rio de Janeiro. Bom dia a todos e todas. Aqui o que fala, Fabiano Silveira. Eu represento os consumidores residenciais do Estado do Rio de Janeiro, no que tange a área de concessão da ENA. Primeiramente, eu gostaria de lamentar os dois fatos ocorridos na semana passada, com sustenção, tirada de pauta, cancelamento de reunião, onde a gente, no Conselho de Consumidores, a gente não recebe salário, vou deixar bem claro aqui, a gente é voluntário, e nós nos dispusemos, já está na terça-feira, para a reunião pública, onde eu homologaria o resultado, e infelizmente foi tirado de pauta sem comunicação aos Conselhos de Consumidores, mas a distribuidora, ela sabia que ia sair de pauta. Então, vou deixar aqui a minha indignação com a falta de respeito para com os Conselhos de Consumidores. Uma outra questão que eu quero trazer aqui é o profundo desgosto com que vem o valor do reajuste tarifário. 19%, 19%. Essa é a prévia, e eu espero, e vou trazer aqui alguns dados, para que a gente possa se empenhar em tentar reduzir. Mas a prévia de 19%, para a gente já é algo bastante complexo, uma vez que o país está em crise, e não só as distribuidoras estão em crise, na verdade, elas passam por um processo complexo, onde um investidor, ele não tem nenhum tipo de prejuízo, mas, ah, não, a gente tem que ver a questão da economicidade da distribuidora, ok, mas tem que ver também a capacidade de pagamento de nós, consumidores. Então, assim, a gente quer, de verdade, a tão sonhada noticidade tarifária. Eu espero que a ANEL, ela se empenhe, de fato, em buscar situações e argumentos, e pontos para que a fatura de energia, ela seja reduzida. No caso do reajuste tarifário agora, eu vou trazer alguns pontos que podem fazer com que haja redução, e aí eu espero que haja um compromisso da agência reguladora com a modificidade tarifária, e também com a capacidade de pagamento dos nossos consumidores. Esse é um mercado que o investidor investe e nunca terá prejuízo. Isso tem que acabar. Mas os senhores vão dizer o seguinte, ah, mas é um mercado regulado. Sim, ok, é um mercado regulado, mas é também um mercado de monopólio. Então, basta. A gente precisa rediscutir o modelo tarifário brasileiro. E aí, para a gente rediscutir, eu quero pedir para os diretores da ANEL terem o mesmo empenho que tiveram quando foram cortar os subsídios da energia solar, tem o mesmo empenho agora para cortar alguns subsídios que vão encarecendo a nossa fatura de energia. O primeiro deles, 6 milhões na fatura da ANEL de água, esgoto e saneamento. Eu acabei de passar aqui na rua e estou procurando para ver se, de repente, em cada poste tenha um banheiro para passarinho. Porque não justifica 6 milhões de subsídios na conta de energia do consumidor. Outras questões que a gente precisa ampliar o horizonte, eu espero que a ANEL se empenhe como se empenhou naquele processo da Resolução 4.2, é para discutir o subsídio que a gente paga para as empresas que migram no mercado livre. A gente precisa reduzir esses subsídios. Se o governo quiser fazer BNES, que faça com a caixa do contribuinte e não do consumidor. Então, só aí a gente já teria quase 1% de redução na nossa fatura de energia. Uma outra coisa que eu espero que os senhores se empenhem no dia de hoje, é que a gente receba já, na nossa tarifa, o crédito do PIS e COFINS. Para que a gente, consumidor, já tenha isso como regulador, como regulamentado, como recebido. Porque é o direito do consumidor. Não tem que esperar a boa vontade da concessionária e, num processo desse, a gente precisa mitigar a capacidade de pagamento dos consumidores. E aí eu vou fazer uma resuma proposta. Primeiro, receber agora, nesse exato momento, o crédito de PIS e COFINS, que é direito do consumidor. E segundo, reduzir. Não pegar empréstimo, não pegar empréstimo e fazer um encontro de contas. Nós temos direito de, aproximadamente, de PIS e COFINS, 300 milhões de reais. E aí eu teria possibilidade de pegar empréstimo entre 90 e 120 milhões de reais. A gente faz um encontro de contas, reduz aí 100, 120 milhões de 300, e a gente ainda vai ter uma redução na fatura. Nós não queremos empréstimo. Nós queremos que esse crédito seja abatido. Lá do PIS e COFINS, e que a gente ainda tem uma redução na tarifa. Não ao empréstimo. E outra coisa, o empréstimo não deveria ter sido feito. Não deveria ter sido aprovado pelo governo. O governo deveria aportar recurso na conta CDE para mitigar os impactos na fatura de energia do consumidor. Queria aproveitar aqui ainda esse tempo para fazer um apelo a vocês, diretores. Nós, do Conselho de Consumidores, nós estamos sedentos por ser recebidos pelos senhores nos processos de reajuste tarifário, de revisão tarifária, inclusive nessa questão da medida provisória. de empréstimo. Se a gente tivesse sido recebido para discutir desde o início, vocês iam ver que a gente tem outras saídas, outras soluções, como, por exemplo, se pudesse ampliar a bandeira tarifária até abril, até junho, até julho. E algumas distribuidoras não precisariam pegar empréstimo. Então, é fundamental que os senhores olhem o Conselho de Consumidores como um parceiro, mas que a gente vá buscar, única e exclusivamente, o tempo todo, a modicidade tarifária. Porque a gente não aguenta mais pagar uma tarifa muito alta e com uma qualidade muito baixa. Doutora Elisa, o processo de revisão tarifária extraordinária solicitada pela EMEA está com a senhora. E se a senhora consegue marcar uma reunião com a gente? Porque, assim, para a gente, esse pedido é intempestivo. Assim como 4 bilhões que estão aportados hoje ainda está na revisão tarifária, que foi da revisão tarifária do ano passado, que não tinha como pedir, não tinha como entrar com o processo, a EMEA entrou e, infelizmente, a procuradora EMEA aprovou. E hoje a gente não está aportando 4 milhões nesses 5, porque ainda teve juros em cima desses 4 milhões que ela esqueceu de pedir em 2021. Então, cheira de benesse. Vamos discutir, de fato, a modicidade tarifária. Ok? Muito obrigado e até uma próxima reunião. Temos uma próxima sustentação oral pelo senhor Manuel Teixeira, representante do Conselho de Consumidores da Enio, Rio de Janeiro. Bom, senhores diretores, boa tarde. Aqui, cumprimento doutor Elva e doutor Efraim, doutor Sandoval, que teve que se ausentar no momento. O nosso amigo Fabiano colocou em suas palavras o sentimento de todo consumidor. Hoje é dia do consumidor, não é? E, como consumidor, nós estamos recebendo um grande presente, um empréstimo e um aumento de tarifa. Esse é um presente de grego, não é? Mas, enfim, é a regra do jogo. A gente tem que colocar, sem dúvida nenhuma, e é na questão da revisão tarifária da Light, em qual houve a discussão e posta aqui a questão do piscofins pelo doutor Efraim e discutido pelos demais diretores. Nós, em uma discussão com a SGT, também nos foi apresentar no primeiro momento, no dia 3 de março, que a Enel estava propondo a redução de 39 milhões de reais para entrar agora na revisão tarifária. E ontem, no final da tarde, eu recebi um e-mail em que houve uma mudança e ela estava propondo 100 milhões de reais. Nós entramos com um ofício encaminhado ao diretor relator na semana passada expondo essa questão do piscofins em que a Enel tem a ordem de 3 bilhões de reais a ser recebido. Nós propusemos nessa correspondência em que fosse antecipado 300 milhões de reais esse ano. a cada 65 milhões de reais, se não me engano, representa 1% a menos na conta de energia. Pelo que o Fabiano colocou, e ainda os números não estão fechados, mas vamos falar nesse número de 19%, representaria para nós cerca de menos 4% de aumento para o consumidor. Estaríamos falando num aumento efetivo de 15%. E pela minha surpresa ontem ao receber a documentação da SGT, nós saímos de um patamar que estava previsto e esse patamar aumentou, mesmo tendo o aporte desses 100 milhões de reais. E a gente analisando também algumas coisas da planilha Esparta, nós vemos algumas colocações como por exemplo, pesquisa e desenvolvimento. Vou mencionar pesquisa e desenvolvimento porque é uma caixa de Pandora. Algumas vezes eu até já mencionei aqui a respeito que a gente não tem muito acesso aos projetos, agora com a nova resolução mudou um pouco que esses projetos têm que passar também pelo conselho de consumidores para serem avaliados. Mas tem um grande problema nisso tudo. Não adianta o projeto de pesquisa e desenvolvimento ser apresentado pela distribuidora ou a distribuidora porque a distribuidora o recurso além de ser um recurso do consumidor da distribuidora e um recurso nacional quem decide é a holding. O que que a holding tem a ver com o recurso do dinheiro com o recurso de P&D que é arrecadado na Eletropaulo na Enel São Paulo ou na Light no Rio de Janeiro quando ela era do grupo EDF ou mesmo com a Enel Rio de Janeiro ou com outra empresa que tem a holding internacional o que eles tem a ver com recursos nacionais. O dinheiro é do consumidor nacional do brasileiro deve ser revertido para projetos de eficiência energética e pesquisa e desenvolvimento para o Brasil e não para a holding. Isso não existe e nem pode existir. Então os senhores também senhores diretores da fiscalização e o pessoal da pesquisa e desenvolvimento tem que ter um olhar nisso. A quem interessa o projeto. E aí a gente vê lá valores que são postos e a gente também tem aí uma outra caixa de Pandora e que a gente não tem conhecimento nas receitas que as distribuidoras recebem na questão da contribuição de iluminação pública. Quanto ela recebe dos municípios para estar recolhendo essa contribuição de iluminação pública? Vem num valor geral às vezes. Mas a gente não sabe. Outra coisa senhores que está encarecendo a conta de energia não adianta que os senhores darem 5% de aumento que foi o que foi estudado e que se chegou na conclusão no final do estudo que são 5% de aumento. A minha conta de energia ficou em R$ 100. Mas no total eu tenho que pagar R$ 140. Por que R$ 140 se eu consumir R$ 100 de energia? Porque embutido nela apesar de todos os impostos eu tenho lá a contribuição de iluminação pública. E se eu tiver os R$ 100 para pagar a conta que eu consumi e não tiver os R$ 40 para pagar a contribuição de iluminação pública a minha conta vai ser o meu fornecimento de energia vai ser interrompido. Eu vou ficar inadimplente com a empresa para uma coisa que eu não consumi. A prestação de serviço da empresa é uma. E aí peço aos senhores que façam um estudo para que seja retirado da fatura de energia essa questão da contribuição de iluminação pública. Que seja feito um outro código de barras ou que seja determinado pela agência uma outra forma de arrecadação se não através da conta de energia porque a conta de energia simplesmente ela virou um grande banco. Tudo vem através da conta de energia. Isso eu estou comentando com os senhores porque isso também faz parte da tarifa porque o consumidor não sabe que se a conta de iluminação pública não tiver no meio da fatura dele ele vai pagar mais barato. Ele vai pagar menos a conta de energia dele. E isso está lá. E a culpa não é dos senhores a culpa não é da distribuidora a culpa é de uma legislação federal de uma emenda constitucional que deu a oportunidade a faculdade de se fazer um convênio com a distribuidora dos municípios. Isso é facultativo não é imperativo não é impositivo. Então assim peço aos senhores e em especial ao diretor relator que leve em consideração essa questão do PIS COFINS para que nós antecipemos esses recursos. Como eu disse há pouco na parte da manhã a questão do empréstimo não haveria necessidade desse empréstimo se nós prorrogássemos a questão da bandeira se nós usássemos parte dessa questão do recurso de PIS COFINS que é nosso para que abatesse essa questão do empréstimo que nós estamos nas portas está aí nas nossas portas porque já foi aprovado na parte da manhã esse empréstimo mas a gente poderia estar vendo de uma outra forma essa questão de buscar recursos porque que a distribuidora como o doutor Efraim colocou agora porque que a distribuidora tem que ficar com o meu dinheiro ela não deixa o dinheiro dela comigo eu não fico aplicando o dinheiro dela e recebendo dividendos sobre isso mas ela está com o meu e está aplicando e recebendo dividendos com isso e assim como o Fabiano colocou o ano passado a questão do ICMS em que a distribuidora não solicitou e agora intempestivamente ela está requerendo novamente o que passou houve uma um posicionamento da SGT contrário a isso e infelizmente houve depois um posicionamento do jurídico dizendo que era legal a cobrança retroativa desse imposto a Enel está pedindo uma revisão extraordinária que está como o Fabiano colocou com a doutora Elisa senhores não cabe mais nenhuma revisão não cabe mais no bolso do consumidor mas nenhum aumento nós estamos à beira da falência das distribuidoras no que se concerne a pagamento de fatura de energia se hoje nós tivemos um aumento na ordem do que ele falou e aí nós estamos esperando mais um aumento de uma revisão extraordinária e aí também vai ter mais um percentual aliás eu não me lembro se esse percentual do empréstimo já está nessa revisão não sei se está não me lembro disso mas se já estiver também é o menos mal porque já está incluso mas nós temos aí pela frente essa questão que eu acabei de colocar que não é possível e não é suportável mais pelo consumidor bom não vou ficar aqui falando a mesma coisa mas agradeço aos senhores a atenção e vamos aguardar aí o diferimento obrigado procuradoria senhores diretores a procuradoria não tem nenhum acréscimo a fazer agradecemos nosso luz procurador doutor Luiz Eduardo agradecemos também ao conselheiro Fabiano e ao presidente do Conacen doutor Manuel que também é conselheiro da Enel uma das ponderações trazidas foi justamente a questão das bandeiras essa realmente é conforme eu coloquei e o próprio conselheiro Fabiano e o próprio conselheiro Manuel também já explicitou a questão das balizas que estão na formulação da política pública e lembrando lembramos que a bandeira estabelecida de escassez hídrica foi no ambiente de uma medida provisória o que naturalmente não é possível mas revisitá-la até porque essa medida provisória ela não foi convertida então a gente não tem muito ambiente para trabalhar isso com relação a utilização do Pisco Fins o que que acontece é a gente vem trabalhando sempre e eu tento sempre manter uma linha de raciocínio com coerência durante todas as minhas as minhas decisões que foram aqui tomadas e a gente sempre vem com muita consistência né dizendo o seguinte aquele dinheiro que já foi compensado e que está no caixa da distribuidora é um dinheiro do consumidor e quem decide é o regulador o caso da Enel hoje o dinheiro que tem dentro do caixa da Enel do consumidor em que pese ter um crédito bem colocado pelo conselheiro Manuel na ordem de 3 bilhões de reais a gente tem que lembrar que esse crédito ele vem aos poucos né ele vem com a capacidade de se acreditar da concessionária e assim ela fará comunicará a agência e a agência vai ficar revertendo isso nos IRTs né de tal forma a tentar aproveitar melhor esses créditos para os consumidores no caso da Enel senhores diretores a Enel apresentou para a gente em dados oficiais próximo de 100 milhões de reais que estariam no caixa da companhia né somando aí fevereiro e março nós estaríamos aí na casa de 100 milhões de reais e automaticamente a companhia pela dinâmica do processo de da conta escassez hídrica doutor Elvio pela métrica traçada pela SGT a companhia teria um direito de um empréstimo na ordem de aproximadamente 110 milhões de reais o que somando o que ela tem no caixa de piscofins mais os 110 milhões de reais de diferimento ou seja que ela faria justo com a regulamentação da conta escassez hídrica nós estaríamos aí com um reajuste na casa de 19% e nós pensamos parece que nós tivemos pensamentos muito próximos viu conselheiro Manuel porque a primeira sentada que eu tive com a Enel foi no sentido de pedir para eles para que a gente pensasse próximo a 300 milhões a Enel nos informou que ela tem uma capacidade de se acreditar na ordem de 22 milhões por mês por essa razão que somando o que ela declarou mais um mês de fevereiro e março chegamos ali próximo de 100 milhões doutor Elf com isso a gente ainda estaria alçando tarifas próximas a 20% e confesso aos senhores que nesse momento em que pese a gente ter e foi uma coisa que o doutor Sandoval colocou ter um padrão de decisão em alguns momentos exige que o regulador avance um pouquinho mais até no espírito do que ora hoje pela manhã o senhor falou às vezes é necessário coragem para tomar uma decisão e às vezes é necessário coragem para implementar o equilíbrio muitas das vezes compreendido por parte das concessionárias que sempre acham e já fui até recentemente chamado de diretor do PROCON mas não é bem isso vejam que hoje diante de todo um desafio a gente ainda implementou um serviço um reajuste na light na ordem de 15% o que não é pouco e o que os conselheiros colocaram eu também estou morrendo só que tem uma diferença se eu morrer vocês não sobrevivam porque não é a concessionária não é o consumidor que depende da concessionária é a concessionária que depende do consumidor sempre foi essa lógica exatamente teoria do afogados ali cabe muito bem então o que que acontece o raciocínio que a gente impôs a light na questão do diferimento do empréstimo não dá para impor ainda em toda medida porque esse dinheiro não existe e para a gente sopesar o equilíbrio das tarifas no Rio e não adianta a gente tentar tampar o sol com a peneira dizer que cada concessionária é uma concessionária a gente está diante de duas concessionárias no Rio de Janeiro é fato não é desejável que a gente tenha esse controle mas é um controle que a gente sempre vai ter no nosso horizonte nunca vai deixar de ter então doutor El a gente tentou ali criar o melhor mecanismo em manter o diferimento e aí foi necessário conselheiro Manuel porque com o que eu tinha em caixa e mais o diferimento eu ainda estava com o próximo a 20% de reajuste e eu estou olhando para todo o dinheiro que eu estou dentro da caixa da Enel do consumidor não estou olhando menos nesse processo doutor El a gente está dando um passo a mais e é a primeira vez que eu saio do meu conceito de utilizar todo o dinheiro que está dentro do caixa mesmo não tendo uma solicitação da concessionária mas doutor Luiz Eduardo sempre conversamos sobre isso e eu sempre disse que o regulador ele tem um pouquinho mais de competência do que verdadeiramente as concessionárias acham que nós temos até porque essa competência é de regular o setor elétrico é um setor 100% regulado e eu flexibilizei um pouco o nosso racional de entendimento de dinheiro dentro do caixa e eu tentei pôr um equilíbrio nessa flexibilização porque se nós formos pensar que a própria Enel escreveu que ela tem uma capacidade oficialmente ela reportou a agência de 22 milhões de reais por mês e se eu estou projetando um reajuste para o próximo ciclo de 12 meses nós estamos propondo para o colegiado utilizar 50% desse dinheiro Efraim houve convergência com a Enel? não não houve convergência com a Enel se nós utilizarmos esse 50% mais os 100 milhões que já estão no caixa mais os 110 milhões de ferimentos nós vamos ter uma tarifa de média de 16.86 onde o alta tensão vai estar figurando na casa de 15.38 e o baixa tensão na casa de 17.39 é o resultado desejado? não não é o resultado desejado e não é o melhor resultado mas é aquele resultado possível então nesse encaminhamento eu estou levando para o colegiado mantendo o diferimento de 110 milhões utilizando todos os créditos de pisco fim já compensados até a data março até esse mês de competência mais 50% do projetado pelos próximos 12 meses pela Enel por que 50% e não 100% Efraim? porque a gente sabe que essa questão de se acreditar é algo que é uma gestão da concessionária então eu estou utilizando 50% que a gente vai doutor Elvio para uma ordem de 232 milhões de reais a ser utilizado de crédito de pisco fins para atenuar as tarifas da Enel Rio e tentar chegar a um resultado não vou dizer ótimo mas um resultado palatável e o melhor que foi possível até o momento porque a gente não tem outras soluções gostaria muito doutor Manuel que agora eu tivesse dinheiro novo dinheiro de fora alguma coisa que nos salvasse mas nós não temos infelizmente nós não temos e a gente sabe que esse ano vai ser um ano difícil porque as nossas tarifas são todas nesses patamares todas estão próximas a gente está fazendo um exercício hercúleo aqui para tentar encontrar que nem o doutor Elvio falou qualquer 2% para a gente aqui está sendo um trabalho extremamente grande para podermos chegar a esses resultados então esse é o encaminhamento que eu estou trazendo para o colegiado eu peço ao nosso ilustre secretário-geral nós vamos ter uma apresentação das nossas áreas técnicas eu peço que seja feita a apresentação até porque nessa apresentação já só pesa o encaminhamento que eu estou aqui traçando para os senhores obrigado bom de novo boa tarde a todos sou Ricardo Martins atuo na superintendência de gestão tarifária a SGT cumprimento a todos os senhores diretores diretor-relator doutor Efraim doutor Elvio secretário-geral Ricardo procurador-geral Luiz Diniz demais colegas aqui da agência também o representante do conselho de consumidores da Enel da Enel Rio senhor Manuel Teixeira e pretendo fazer uma uma síntese né desse reajuste tarifário da Enel distribuição Rio e a gente já começa aqui apresentando a informação já trazida pelo diretor-relator que é inclusive diferente da que foi citada pelo representante do conselho de consumidores senhor Fabiano que de fato até ontem ao final do dia o valor era da ordem 19,04% esse era o valor então por orientação da relatoria foi feito ajustes que nós vamos apresentar aqui em termos só uma parte doutor Ricardo e até para deixar claro para o conselho de consumidores ajuste feito isso não tem meia hora atrás então só dizer que a equipe da SGT se esforçou doutor Ricardo durante o meio dia e estava tentando ajustar as planilhas essa não é a questão a principal é justamente apresentar aqui uma situação que envolve esse efeito médio já citado de 16,86% e tendo como principais fatores os componentes da tarifa a gente começa pela parcela B uma síntese breve os encargos setoriais representam o efeito de 6,38% parte relativa ao transporte de energia até o sistema da distribuidora há uma redução de efeito em torno de 1,33% já a compra de energia 1,56% e receitas recuperáveis com o efeito de 0,96% perfazendo um total de 7,56% na parcela A que é aquela com menos gestão da distribuidora já a parcela B o efeito dela é de 3,46% e associada ao reajuste dessa parcela nesse processo tarifário além desses componentes econômicos nós temos os componentes financeiros nos próximos 12 meses o impacto é de 0,96% até ontem esse impacto era superior e a retirada dos componentes financeiros que tiveram vigência nesses últimos 12 meses representando 4,89% perfazendo então esse índice 16,86% de efeito médio geral que não é percebido igualmente por todos os consumidores o grupo A que é o atendido em alta tensão o efeito é de 15,38% e o grupo B de 17,39% destacamos aqui o subgrupo B1 que é na média do atendimento residencial o efeito é de 17,14% vou passar brevemente aqui para caracterizar os principais as principais causas desses efeitos no caso de encargos setoriais os principais componentes que tiveram maior relevância nesse atual reajuste CDAUs de 3,89% PROINFA 0,85% encargos de energia de reservas e encargos de serviços de sistema de 0,81% então encargos setoriais 6,38% o transporte que teve redução tendo em vista a atualização tarifária ocorrida em julho de 2021 já sob o efeito do reperfilamento da rede básica em termos de compra de energia houve um acréscimo um efeito de 1,56% dos principais fatores a energia dos leilões de 1,88% e de Itaipu que aqui nesse caso uma redução de 1,66% tendo em vista a redução da tarifa correspondente aos montantes de energia já o custo associado à distribuição o efeito tem como base a atualização pelo IPCA que nesse período de 12 meses foi de 10,54% junto com o fator X da ordem de menos 0,62% já agora os componentes financeiros desse elenco não vou me deter em todos eles mas eles representam nesse processo o efeito de 0,96% correspondendo ao valor monetário de cerca de 62 milhões e 190 mil reais a gente começa pelos principais valores valor mais elevado aqui a gente tem a CVA seja de energia de encargos setoriais com um montante bastante expressivo que representou somente a CVA um efeito superior a 12% desse processo tarifário a gente passa já direto para a questão das dos fatores relacionados a mitigação do efeito tarifário essa conta aí esse menos 9,19% deve ser considerado como 11,19% que a conta tinha sido feita com piscofins menor do que esse que está sendo apontado aí já com essa informação já dada pelo diretor relator que a consideração do crédito piscofins passou de 100 milhões para 232 milhões então dessa forma caso não fossem aplicados esses efeitos mitigatórios essa esse efeito hoje que bastante elevado seria maior ainda quase chegando aos 28% se não houvesse esses efeitos citados aqui de mitigação cabe destacar também esse já aplicação da conta escassez hídrica os dois dá para apontar aqui mas os dois últimos itens destacados que representaram uma redução de cerca de 2% desse efeito tarifário associado a itens da conta escassez hídrica que foi aprovada na reunião extraordinária ocorrida hoje pela manhã uma vez aprovado esse reajuste aqui a gente apresenta a evolução da tarifa residencial B1 comparado com os índices da inflação nas barras a evolução da tarifa residencial B1 que nos últimos 10 anos teve uma variação de 96,3% comparado com IPCA e GPM no caso inferior ao GPM mas superior ao IPCA aqui brevemente esse gráfico ilustra o ranking das tarifas residencial B1 das concessionárias de distribuição de energia elétrica no país bom aqui era uma parte gravada vou fazer ao vivo aqui a informação já estava gravado mas aqui teve uma alteração então a tarifa residencial B1 no ano passado era de 714 reais ela ocupava a quarta posição praticamente nesse ranking e com esse processo tarifário passa para já citado na anterior de 838 reais sendo a primeira no ranking das concessionárias essa tabela o ranking ela pode ser obtida em consulta ao site da ANEL em que os valores são apresentados por reais por kWh então lá vai aparecer cerca no caso da ANEL cerca de 84 centavos por kWh deixa eu ver se pula a gravação aqui e aqui concluindo a composição da tarifa com esse reajuste essa pizza ou para quem preferir a torta tem os componentes da tarifa da composição da tarifa que é a arrecadação da concessionária então a gente vê o custo de energia representa 25,4% o custo de transporte 7,7% encargos setoriais 14,4% receitas irrecuperáveis da ordem de 1,3% que é essa composição da parcela parcela A e no caso da o custo de distribuição 26% e os tributos representando quase 30% era isso que tinha que informar agradecendo a oportunidade da apresentação em nome da equipe da SGT que atua nesse processo lembrando que existem outras superintendências que também atuam no processo como é o caso da superintendência de regulação do mercado de estudos de mercado SRM superintendência econômico financeira fiscalização econômico financeira SFF então basicamente era isso obrigado e maiores detalhes a respeito desse processo podem ser obtidos em consulta a nota técnica 26 2022 da SGT bem como ao site da ANEL no link luz luz na tarifa obrigado então senhores diretores primeiro agradecer ao doutor Ricardo Martins pela apresentação em nome de toda a superintendência de gestão tarifária SRM SFF que conduzem esses processos aqui na agência e que a cada um doutor é um desafio diferente então aqui nós não estamos com algo diferente nós estamos com desafio e o principal ponto é aquele que eu coloquei para os senhores a gente está aqui a utilizar para além do dinheiro do Piscofins dos créditos Piscofins existentes na conta da ANEL nós estamos aqui a utilizar 50% dos valores a serem creditados nos próximos 12 meses conforme informado pela concessionária e aqui doutor Elvio tem um ponto mesmo com todas as situações a gente ainda está na primeira tarifa do ranking B1 então isso me me dá tranquilidade me dá a certeza que nós ainda que saiam estejamos saindo do ambiente das decisões que agora nós tomamos e que ainda acredito que é possível tomar a decisão que nós vamos tomar aqui coberto nos nossos diplomas regulatórios ilegais e sobretudo a competência que este regulador tende a fazer só estamos fazendo porque estamos diante de uma escalada tarifária que a gente precisa a todo momento só pesar o equilíbrio entre o consumidor e a concessionária por outro lado doutor foi feito um levantamento por parte da doutora camila na sff junto com a doutora malu as as mulheres do tributo as mulheres que controlam os tributos no setor elétrico brasileiro e elas nos nos trouxeram aqui a informação que a Enel tem uma capacidade de se acreditar um pouco mais e a utilização desses 50% cria um incentivo para a própria Enel tentar se acreditar um pouco mais haja vista que um horizonte que a gente observou nas nossas análises financeiras da Enel tinha ali a capacidade de estar se acreditando na ordem dos 60 milhões então agora ela tem 12 meses se ela se acreditar um pouco mais ela vai eliminar esse efeito financeiro que a gente está ali capturando para o consumidor mesmo concedendo algum equilíbrio no processo então a gente está com esse encaminhamento para a diretoria feita essas ponderações senhores diretores doutor sandoval eu passo diretamente ao dispositivo de voto diante do exposto e do que consta no processo 48.500 4947 2021 traço 18 voto por emitir resolução homologatória conforme minuto anexo a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual RTA das tarifas da Enel distribuição Rio Enel Rio de Janeiro a vigorar a partir de 13 de 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 2021 que conduz o efeito médio ao ser percebido pelos consumidores de 16,86% sendo 15,38% para os consumidores em alta tensão e 17,39% para os consumidores em baixa tensão e demais encaminhamentos fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição TUSD e as tarifas de energia elétrica T.E. aplicáveis aos consumidores e usuários da Enel Rio de Janeiro estabelecer os valores da receita anual referente às instalações de transmissão classificada como demais instalações de transmissão de uso exclusivo e homologar o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético CDE a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCEE AN Rio de Janeiro de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária é o voto senhores diretores em discussão a matéria bom diretor Efraim diretor Sandoval queria fazer só breves observações aqui muito mais em relação àquilo que foi trazido pelo Fabiano Silveira da Federação dos Moradores do Rio e pelo Manuel do Conselho de Consumidores da ENEU Rio eu tenho defendido Manuel e diretores eu tenho defendido que a ANEL precisa ir ao mercado ela precisa conhecer o mercado ela precisa se aproximar dos agentes e aqui eu incluo os consumidores também então eu já quero de pronto diretor Efraim dizer que eu vou incluir na minha relação de organizações a serem visitadas também os conselhos de consumidores eu acho que é muito importante que isso seja feito e não só isso eu também convidar aqui os conselhos de consumidores a virem também até a ANEL o Fabiano já se colocou aqui se colocou à disposição da diretora Elisa que é relatora da RTE da ANEL Rio e eu quero já independentemente de ser recebido pela diretora Elisa eu quero convidar aqui o Fabiano Silveira para uma reunião comigo para falar um pouco falar sobre a questão dos consumidores essa relação e estendo o convite também ao Manuel representando a ANEL Rio nesse movimento de visitar de ir ao mercado como eu chamo de ir ao mercado eu junto com os servidores da agência a gente tem levado inclusive as áreas técnicas não só a minha equipe mas as áreas técnicas nós já visitamos inúmeras distribuidoras dentre elas a Light e a ANEL Rio a ANEL Rio recentemente eu acho que é uma coisa de 10, 15 dias atrás eu estive em reunião com a ANEL Rio vou estender quando fizer isso vou também fazer uma visita ao conselho de consumidores daquela distribuidora eu acho que isso é muito importante e não temos privilegiado grandes ou pequenas nós tivemos fazendo uma visita por exemplo e o Francisco esteve acompanhando a a Decelte que é a concessionária de distribuição de um pequeno município mais importante município de Santa Catarina que é o município de Xancherê que aliás tem uma pessoa de Xancherê na equipe aqui da diretoria que é a André assessora do diretor Efraim então eu acho que é muito importante nós fazermos isso e lá na visita a ANEL e na visita a Light eu consegui perceber de forma mais clara embora já tivesse as notícias sobre isso mas de forma muito mais clara as dificuldades que as duas distribuidoras enfrentam para acessar determinados consumidores especialmente no caso do Rio os consumidores que vivem nas comunidades nas comunidades que tem mais dificuldade ou que são áreas de maior risco eu gosto muito de não vou fazer isso aqui até porque não teria acesso agora mas eu sempre gosto de mostrar uma foto que me impactou bastante que é um carro da Light com um fuzil encostado ao lado então eu acho que isso demonstra claramente a dificuldade que essas distribuidoras têm de acesso a essas comunidades e também fazer concordo com o Manuel eu acho que a questão de P&D e eficiência energética que ele coloca é algo muito sensível para a agência eu acho que nós precisamos sim estamos melhorando muito isso tenho que reconhecer que a nossa área que cuida de pesquisa de desenvolvimento e inovação tecnológica e eficiência energética tem avançado muito mas ainda temos algum caminho a percorrer eu acho que precisamos ter esses recursos que sejam de fato aplicados em benefício do consumidor não temos nenhuma dúvida disso porque esse recurso é esse esse benefício é pago pelo consumidor então ele precisa reverter para o consumidor então precisamos ter muito cuidado e muita atenção a isso em relação a questão da Enio aí concordo com o diretor relator diretor Efraim veja só aqui nós tivemos a posição como é importante ouvir nós tivemos a posição dos consumidores e tivemos a posição da distribuidora então veja que nós temos no caso da Light no caso da Enio já tivemos inúmeras reuniões com a Enio então vê como é difícil estabelecer esse equilíbrio nós estamos ali diante de alguém que paga e alguém que tem que receber para equilibrar para tornar a concessionária sustentável então essa é a dificuldade e eu acho que o que o diretor Efraim traz como proposta embora seja uma inovação em relação a casos anteriores de uso de piscofins mas me parece bastante razoável aquilo que está sendo proposto não é a utilização total do que virá daquilo que é crédito a chegar mas é um algo que metade disso 50% que reduz em quase pouco mais de 3% a tarifa da Enio Rio e mesmo assim como bem salientou e como bem mostrou o Ricardo Martins ela ainda assim passa a ser a primeira no ranking das distribuidoras que tem tarifas mais altas essa é a competição que ninguém gosta de ganhar todo mundo gostaria de ficar lá atrás então eu acho que essa medida trazida pelo diretor Efraim a meu ver é bastante razoável eu acho que nós praticamos aqui aquilo que a gente costuma dizer de alocação equilibrada de custos e riscos então eu acho que aqui está sendo praticado esse exercício quero parabenizar o diretor Efraim e as equipes claro da ANEL SGT SFF que está aqui presente também SRM e demais equipes e já antecipar a minha concordância com o seu voto em votação eu acompanho o voto do relator também acompanho a proposta de voto do relator e Efraim eu estou com dificuldade de acesso agora maravilha eu vou apenas aqui proclamar o resultado a diretoria por unanimidade dos votantes resolveu homologar o índice de reajuste tarifário anual RTA das tarifas da ANEL distribuição Rio ANEL Rio de Janeiro a vigorar a partir de 15 de dezembro de 2021 que conduz o efeito médio a ser percebido pelos consumidores 16,86% sendo 15,38% para os consumidores em alta tensão e 17,39% para os consumidores em baixa tensão e demais encaminhamentos fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição TUS de as tarifas de energia elétrica TE aplicáveis aos consumidores e usuários da ANEL Rio de Janeiro estabelecer os valores de receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissão dite de uso exclusivo e homologar o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético CDE a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCE a ANEL Rio de Janeiro de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária é o que foi decidido pela diretoria senhores diretores doutor Sandoval e doutor Elvio eu preciso fazer apenas uma correção no dispositivo do voto do processo anterior da Light e a única correção que a gente vem fazer aqui é no item 1 do dispositivo onde nós acabamos equivocados aqui com o número mas é apenas um erro material e eu gostaria de corrigi-lo aqui no sentido de homologar os resultados da revisão tarifária periódica a vigorar a partir de 15 de 3 de 2022 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 14,68 sendo 12,89 em média para os consumidores conectados em alta e 15,53 em média para os consumidores conectados em baixa tensão esse era o item que precisava do voto do item 2,3 continuou sem nenhum tipo de alteração ok senhores diretores ok senhor diretor geral substituto sim sim a leitura já foi já de 15 de março a vigência no dispositivo estava 13 mas eu já li já com 15 de março 2022 doutor Sandoval podemos encerrar a reunião senhores diretores tendo sido o último voto tendo sido o último processo da pauta e com a anuência de Deus e dos nossos nobres colegas doutor Ricardo Max no meu ilustre diretor Elvio Guerra eu dou por encerrada a reunião de hoje um abraço a todos e muito boa tarde e aí e aí e aí